Música Welcome to the channel, today I'm going to play X-Men vs Street Fighter If you like the video, give us a like, share the video with your friends Don't forget to subscribe, follow me on Twitter, Facebook, Instagram Support the channel, donation, start the notifications Have a nice week If you want to buy internet, there is a link below, shopping and Amazon Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. Ai cara... Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. um rabo de arraia velho, não é possível eu vou com um rabo de arraia, ai não um rabo de arraia velho, não é possível eu já estou com o rabo de arraia aqui vem, eu já estou com o rabo de arraia Caranja, pegou tudo Ai Caraca, pegou muito difícil Caraca, pegar um velho Caraca 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 Caraca! Ei! 6 Nossa! Nossa mano Perdeu! Perdeu! Yes! Caraca, eu não liguei por um tempo Caraca, é difícil mano É super difícil mano Ei! O negócio tá assim mano O que é isso? Deu vir na boca Caraca! Caraca, um cruzado de direto que já doeu Caraca, um cruzado de direto que já doeu E vários outros Caraca, um cruzado de direto que já doeu E vários outros Caraca, um cruzado de direto que já doeu Caraca, um cruzado de direto que já doeu Caraca, um cruzado de direto que já tem ele Caraca, dois aqui Caraca, dois aí Vai caralho, vai! 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 E aí o futuro o papo Caraca, mano. De apocalipse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca. Não dá pra mudar. Tchau. 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 Vampyra. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.